Olá, sou a Alessandra Silveira Ferreira. Meu trabalho de conclusão de curso é intitulado A Constituição do Corpo na Psicanálise, Histeria, Psicose e Testemunho e foi orientado pela professora doutora Ingrid Worsets. O corpo aparece como objeto de estudo em diversos campos de conhecimento, sendo considerado a partir de diferentes vieses. Em cada campo do conhecimento ele tem um estatuto diferente. A nossa pergunta inicial é qual é o corpo abordado pelo instrumental teórico clínico da psicanálise. Com isso, nosso objetivo é investigar a problemática do corpo em psicanálise através do percurso percorrido por Sigmund Freud na Constituição da Noção de Corpo nos Primórdios da Teoria da Clínica Psicanalítica e também através da problemática do corpo na psicose. Para isso, nós realizamos um levantamento bibliográfico e uma revisão crítica narrativa das obras de Sigmund Freud e Jacques Lacan referente ao tema. Bom, para tratar da constituição da noção de corpo, da concepção, na verdade, da noção de corpo nos primórdios da Teoria da Clínica Psicanalítica, é importante falar do percurso do Freud na Clínica da Histeria. Então, a Histeria é uma patologia que pode se manifestar das mais diferentes formas, os sintomas clássicos do século 19, paralisia, contraturas, cegueiras e todos esses sintomas tinham um padrão que eles não resultavam de nenhuma causa orgânica e também não obedeciam a nenhuma lei da anatomia ou da fisiologia do corpo. Então, ao se deparar com esse enigma apresentado pela entidade clínica Histeria, o Freud percebeu a insuficiência do saber médico. Os médicos não consideravam a Histeria como uma patologia, mas sim uma simulação por parte das pacientes. Então, isso se dava por não encontrar um substrato anatômico ou um dano funcional que a legitimasse como uma entidade clínica. A partir disso, o Freud trata de uma hipótese importante no artigo intitulado Algumas considerações para um estudo comparativo das paralisia orgânicas motores histéricas. É um artigo que foi publicado em 1893 e ele diz que na Histeria o braço não equivale a um dos membros superiores do corpo, cujo um funcionamento seria descrito pela anatomofisiologia, mas sim a sua representação psíquica, que por sua vez é idiosincrática. Nesse mesmo artigo, o Freud conclui que a Histeria, e é importante ressaltar que a entidade clínica e não a doente, se comporta como se a anatomia não existisse ou como se não tivesse conhecimento dessa. Portanto, a etiologia do sintoma histérico é considerada por Freud como sendo tratado de natureza estritamente psíquica. E a noção de corpo na teoria da clínica psicanalítica surge a partir desse afastamento de Freud da concepção vigente de organismo que era fundamentada no saber anatomofisiológico. Um outro ponto importante é que para a teoria da clínica psicanalítica o corpo não é algo dado desde o nascimento, tal como o corpo biológico, o organismo. Ele precisa ser constituído. Então, essa constituição ocorre por meio de um trabalho do sujeito para que a imagem corporal, que ainda não está constituída, seja identificada como sua e o corpo possa adivir enquanto um corpo próprio no qual o sujeito se reconhece. E a partir da proposição freudiana, o Jacques Lacan propõe o estágio do espelho, como uma operação de identificação, no qual o sujeito adivir, assume uma imagem corporal como sendo a dele. E o conjunto dessas experiências que configuram essa operação resulta no reconhecimento da imagem corporal própria. Na psicose, a assumpção da imagem corporal própria ocorre de forma problemática e, por vezes, ela não chega a ocorrer. Então, o psicótico pode vivenciar uma invasão em seu corpo através de alucinações auditivas ou ainda da percepção de alterações corporais. E trata-se de um corpo invadido, muitas vezes descompletado, já que nele podem faltar órgãos e membros. Por fim, concluímos que o corpo do qual a psicanálise se ocupa é um corpo constituído por representações psíquicas e não equivale ao organismo, tal qual postulado pela biologia. A forma como cada sujeito experiencia seu corpo ocorre de maneira singular e é possível observar tais idiosincrasias, sobretudo se compararmos à neurose e à psicose. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas no trabalho e também gostaria de agradecer pela atenção de todos vocês.